Oi turminha do Maternal 2, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer atividade no livro Conquista novamente, tá bom? Pede para o papai, para a mamãe ou quem estiver com você pegar o livro Conquista. Este daqui. E vamos colocar na página 44. E vamos precisar também do nosso lápis. O lápis de escrever. Colocamos aqui na página 44. A página é esta daqui. Onde tem essa casinha, essas árvores e uma letra de uma música. Eu vou dizer aqui o que está escrito na página. Você conhece a cantiga Casa Torta? Divirta-se com ela. Eu vou ler aqui para vocês e logo mais coloco a musiquinha para vocês entenderem melhor, tá bom? Casa Torta. Quem mora na casa torta, sem janelinha e nem porta? Um gato que usa sapato e tem retrato no quarto? Uma florzinha pequenina que usa saia bem curtinha. Um elefante com rabo de barbante. Um pente com dor de dente e um papel de óculos e chapéu. Quem mora na casa torta? Quem? Eu? Invente depressa alguém, desenhe na janela e porta na minha casa torta. Prestar atenção na letra. Estão vendo essa casinha aqui? Ela está sem porta e sem janela. A casa de vocês tem porta? Tem janela? Então, desenhe aqui uma porta do jeitinho que vocês sabem, tá? Pede ajuda para o papai e para a mamãe se não conseguir. Uma porta e uma janela. Eu vou desenhar aqui uma janelinha que eu sei fazer, tá bom? Ó, uma janelinha. E aqui uma porta. E eu vou fazer aqui, ó, a fechadura da porta. Olha como ficou a minha casa torta. Não tinha nem janela e nem porta. E eu coloquei agora com lápis de escrever. Tá bom? Vocês fazem aí também na página de vocês. Ó. Complemente a ilustração da casa torta desenhando nela a janela e a porta. Acabamos de fazer isso, ok? Depois, contorne os moradores da cena. Quem são os moradores da cena? Eu vou ajudar vocês. Aqui temos o morador. O elefante com o rabo de barbante. Como diz a letra da nossa música. Aí, vocês vão pegar o lápis e vão fazer um contorno desenhando o elefante. Que é o elefante com o rabo de barbante. Aqui temos um papel com óculos e chapéu. Como diz a nossa letra. Aqui encontrei outro, ó. Um pente com dor de dente. Aqui temos outro, que é o gato. Vamos ver aqui. O gato que usa sapato. Temos também, ó. Uma florzinha pequenina que usa saia bem curtinha. Então, vocês vão pegar o lápis e vão fazer um contorno, ó. Nesses personagens da casa. Contornei a florzinha da saia curtinha. Contornei o gato, ó. Que usa sapato. Contornei o pente com dor de dente. Contornei o papel com óculos e chapéu. E contornei o elefante com o rabo de barbante. Vamos ver. Se circulamos todos. O gato. Ah, tem... E tem um retrato no quarto. Uma florzinha pequena. Bom, acho que já colocamos todos aqui, ó. A florzinha, o gato, o elefante, o papel e o pente. Viram? Como não está difícil. E agora eu vou apresentar a música dessa página. Que é a música Casa Torta. Vamos lá? Acompanha aí no livro junto com a música, tá bom? Pede para o papai e para a mamãe. Seja nele e se importa. Que mora na casa torta. Seja nele e se importa. Um gato que usa sapato. E tem retrato no quarto. Uma florzinha pequeninha. E usa saia bem curtinha. E o dedo tem um elefante. Com o rabo de barbante. Com o pente, com dor de dente. Com o papel de roupa e chapéu. E mora na casa torta. Quem? Eu! E vende de pressa alguém. Desenhe de nele e porta. Na minha casinha torta. Quem mora na casa torta. Seja nele e se importa. Quem mora na casa torta. E aí, vocês gostaram da musiquinha? Prestaram atenção nos personagens da musiquinha? Então, ela pede para vocês desenharem de pressa uma janelinha e uma porta na casinha. E circular aqui as figuras. Então, a nossa aula de hoje foi essa. Do nosso livro Conquista. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!